É o Gerardo, tá com essas coisas. Ei, quem é esse garoto aqui? Gente, é a Douglas. Tava lá no meu quarto e esqueci dele. Por um acaso, o Douglas só dormiu ou comeu também? Ih, mãe, relaxa, que esse aí não comeu nada. Tem cara de passiva. Tem mesmo. Olha aqui. Tchau, querido. Obrigada. Tá bom, Douglas, vai com Deus. Tá bom, Douglas, vai com Deus, tá bom, vai com Deus. Ó, dono da boca. Gostei. Tá. Pézão do morro. Ai, mais ou menos. Eu vou dar lá de pena, né? Zé Ruela, da Rua 5. Fetiche, gostei. Gostei, gostei. Eu quero saber como é que essa pia aqui tá cheia de louça e as bonitas tão aí jogando joguinho no celular. Tá bem por fora, Coroa. Isso aqui não é joguinho de celular, é coisa séria. É aplicativo de pegação. Eu vou te fazer uma pegação da vassoura na tua mão. Tu vai ver só. Cadê a vassoura? Procura. Cadê a vassoura? Procura. Aqui, ó, sua vassoura, aqui. Ai. Palhaça. Vai morrer essa casa. Cheio de poeira. Abri, a gente vai lavar nossa louça. Eu tô lavando. Então continua. Olha aqui, ó. Sogrinha, relaxa, você tá muito nervosa, Sogrinha. Sogrinha. Ai, que gostoso, Sogrinha. Isso é a melhor forma de pegar os boi em magia, Sogrinha. É ótimo. Ai, se eu for pegar boi em magia, eu já me interessei. O problema é que ele não vai interessar em você, né? Ai, em compensação, eu faço o maior sucesso com os boi da comunidade. É, mas te deviam fazer sucesso. Era com a marraia que a tua mulher não tá aqui, tá trabalhando. Brite, olha aqui, Brite, sabe qual que é o seu problema? Não, amor. É recalque, viu? Não, 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 o problema dela não é recalque, não. É feiura. O que foi isso? Escandalosa. Deu, Nath. Amiga, deixa eu ver, deixa eu ver, amiga. Sonara, vem ver, olha, bem do jeitinho que eu gosto. Discreto, sarado, fora do meio. Ai, quem que é discreto, esse garoto? Tá dando mais pinta que você. Eu só quero saber quem é que vai acertar no meio de quem, né? Porque tu será mesmo, tu será mesmo. Ai, eu tinha que baixar esse aplicativo pra mim, cara. Isso ia resolver minha vida. Querida, pra resolver a sua vida, tem que resolver primeiro a sua cara. Para, pra resolver a tua cara, é só milagre, filha. É verdade. Resignação, tá bom? É isso aí, só mamãe vê como funciona. Cara, senta-te. Tá, eu vou te explicar. Vamos lá. É muito simples, querida. Eu só não quero sentar aqui, muda de lugar porque tá batendo a corrente de vento, tá batendo a minha varíola e me dói. Muda, muda, muda. Que coisa chata. É assim, querida, primeiro você tem que apertar um botãozinho, tá? Aí você aperta, baixa o aplicativo, fechou, joga uma foto lacrativa e pronto. Tem boy pra todo mundo. E herpes também, né? Ai, tá amarrado. Olha só, na minha época de solteira, meu telefone não parava. Era mensagem entrando todo dia, uma delícia. Ah, eu sei que tu tinha vontade e saudade na tua época de solteira de entrar. Eu sei que tu tinha saudade, tá bom? É, mas isso amarrar não tem pra te dar, né? Mas ela resolve com o que tem, viu? Ou com o que falta ter, né? Ai, mãe, o que é isso? Deixa de ser careta, evolui, mulher. Sou careta mesmo, eu sou careta e não quero que ninguém se meta.